E aí pessoal, bom dia, tudo bem com vocês? Mais um vídeo aqui hoje, vou mostrar pra vocês aqui, tem muita gente pedindo aí o... Como que funciona a máquina de viés, né, taquara? Isso aqui é a pespontadeira, duas agulhas, ó, tá? Tem uma luzinha aqui de touch, viu? Ó, vou mostrar pra vocês como que eu trabalho aqui, ó, com a máquina de duas agulhas, que é a máquina de passar o taquara, né? Que é de pôr o viés, o viés do arco ali, né? Isso aqui igual eu tô falando, é uma pespontadeira duas agulhas, tá? Este calcador, ó, ele é soldado, tá? Esse serviço aqui é antigo, viu pessoal? Não sei se faz muito tempo que eles fizeram já esse trabalho, quer dizer, não sei se eles já mudaram esse trabalho que eles fazem aqui, ó, tá vendo? Até esses dias soltou, eu mesmo soldei, tá? Não sei como que é o sistema de hoje que eles estão usando aí, porque essas máquinas aqui já é mais antiga, né? Ó, é esse calcador aqui, ó, tá vendo? Esse calcador, ó. Tá vendo? Esse aqui é da de duas agulhas. Aí eles pegam, você pega um guia, um aparelho desse aqui, ó, um aparelho desse de dois, dois centímetros, viu? As tiram aqui, ó, igual vocês estão vendo aqui. Dois centímetros, duas dobras, tá? Ó o jeito que ele sai ali embaixo, ó. Duas dobras, ó. Deixa eu ver se mais longe fica melhor pra gente ver. Olha lá, melhorou, né? Ó. Duas dobras, tá vendo? Olha lá, as duas dobrinhas aqui no meio, ó. Que aí vai dar o acabamento do taquara, certo? Em cima, do viés de cima. O que que a gente tem aqui, ó? Tem um, aqui a gente temos um, como é que chama isso daqui? Um tensor, né? Ó. Tá vendo? Tensor. Você passa o viés taquara aqui, ó. Passa aqui no meio e vai lá de baixo. Aqui nós temos uma solda aqui na chapa, ó. Tá vendo? Temos uma soldinha aqui na chapa, ó. Ó o jeito que ela é feita, tá vendo? Soldinha. Tem uma chapinha aqui, ó. Que prende o viés, ó. Pra ele não soltar. Nem andar nem pra cá, nem pra lá. Tá vendo? Ele esticado. Então você costurando aqui, ele vai ficar certinho. Tá? Eu vou passar um viés aqui pra vocês entenderem certinho. Como que funciona aqui, ó. Pessoal, vamos lá. Igual eu tava falando pra vocês aí, ó. Ó. Isso aqui é o bojo, né? Vamos passar o viés taquara, ó. Ó. Tá vendo? Olha o serviço que fica isso daí, ó. Tá vendo? Vou passar aqui, vou mostrar pra vocês aí. Tá? Fica o... O viés esticado, né? Por baixo. Isso aqui é o acabamento de baixo. Tá? Isso aqui é pra você fazer bastante serviço, produção, viu gente? Fazer produção alta. Tá? Ó. Vou cortar e tirar aqui pra vocês verem. Ó. Eu só arranquei aqui pra mostrar pra vocês certinho, tá? Tá? Aqui pra vocês verem o acabamento que dá, ó. Esse viés taquara. Ó. Tá vendo? Olha que bonitinho que fica, ó. Ó. Dois centímetros e duas dobras. A parte de cima. Tá? Ó. O viés de baixo é o taquara, né? Que a gente já usa. Tá? Olha aqui pra vocês, ó. Tá vendo? Esse viés taquara, ele tem uma curva. Tá vendo? Como que a gente tem que fazer? Essa curva desse viés, ela tem que ficar do lado do bojo, ó. Do lado da curva do bojo. Qual que vai ser? A curva do bojo é assim, né? Tá fazendo pra esquerda, ó. Tá vendo a curva? Às vezes fica aqui os dentinhos. Por quê? Porque você põe o viés assim, ao contrário, e prega no bojo assim, né? Ao contrário. Que aí vai ficar cheio daqueles dentinhos. Sabe aqueles dentinhos que você deixa, que você fica? Que fica, você fala, não, mas ficou feio. É por causa disso? É por causa do lado, ó. Ele tem essa curva lá, ó. Você deixando o viés normal, ele tem a curva. Qual que é a curva do bojo, ó? Olha lá, ó. Tá vendo? Olha o jeito que é a curva do bojo. Tá vendo? Faz assim. O viés também tá desse rumo. Então nós vamos passar ele assim, né? Aí o bojo, igual eu passei aqui que vocês viram. Tá? Ó. Eu ponho o viés dentro da caixa pra não... Pra não engastanhar, né? Não ficar engastanhando. E outra coisa. O viés, quando vem no rolo, ele vem a curva ao contrário. Vou pegar pra vocês verem aqui, ó. 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 Vou acabar de abrir o rolo aqui pra vocês verem, ó. Quer ver? Ó. Olha como ele vem no rolo, ó. Quer ver? Deixa eu pôr aqui. Ó como ele vem no rolo, ó. Acabei de tirar do rolo. Ó. Tá vendo? Se eu colocar ele aqui... Se eu colocar esse viés aqui, ó. Direto. Vamos pôr que você tem um suporte aí. Ó. Vou colocar aqui no viés. Igual tá aqui no rolo, ó. E vou pôr lá na máquina. Olha o jeito que ficou a curva. Ó. Olha a curva do viés aí que tá. Eu trabalho desse jeito assim, ó. Assim. Se eu colocar o viés ao contrário, você vai ter que trabalhar assim, ó. Tá? Que aí você vai pregar o bojo assim, vai dar certo. Concorda comigo? Não é? Não é? Vê, ó. Será que tá ruim de filmar isso? Vocês estão entendendo, pessoal? Pergunta aí nos comentários, hein. Se não tiver entendendo, é só perguntar aqui que eu ajeito pra vocês. Ó. Então, vamos lá de novo. Acabei de pegar o viés taquara. A curva dele vem desse jeito, ó. O que é que eu faço? Igual eu mostrei pra vocês. Eu solto o rolo. Eu solto o rolo na caixa. Porque eu trabalho ao contrário. Eu trabalho assim, ó. Assim, certo? Agora, se você for trabalhar do jeito que o viés vem aqui, é só você virar o bojo. Ó. Você vai começar por esse bojo, ó. Tá? Você vai começar a trabalhar, a pregar ele assim, ó. Lá na máquina. Então, ele vai ao contrário, ó. Entendeu? Como eu não gosto de trabalhar desse lado, o que é que eu faço, Ranieri? Não. Então, você pega uma chave de fenda. Põe aqui no meio, ó. Você vai numa caixinha e faz assim, ó. Ó. Solta tudo até você pegar a outra ponta. Tá? Vocês estão me entendendo, né? É o jeito que eu trabalho com a outra ponta. Tá certo? É isso daí que você... Que você às vezes apanha aí, é por causa disso. Tá? Que fica essas ruguinhas. É por causa do jeito de trabalhar aí. Tá certo? Aí, o que é que eu vou fazer pra vocês aqui também, ó. Vou mostrar pra vocês aqui, ó. Ó. E o trabalho é ao contrário aqui, ó. Certo? Já mostrei o jeito de trabalhar aqui pra vocês. Agora eu vou... Eu vou tirar o pezinho aqui. Pra vocês verem. Me pediram, vocês me pediram aí. Pra mim, tem muita gente pedindo pra... Mostrar como é que é o guia certinho. Tá? Ó. Fácil de remover. Bem fácil de remover. Ó. Tira aqui atrás, ó. O parafuso, o colocador. Certo? Pessoal, é muita coisinha. A gente tem que aprender. A gente tem que saber mexer. Tá? Pra gente não precisar ficar chamando mecânico. Esses dias... Quebrou essa pecinha aqui, ó. Tá vendo essa pecinha aqui? Ela é soldada. Ela é igual eu falei pra vocês, ó. Ela quebrou aqui, ó. Quebrou, arrancou fora. Acho que já tinha muito tempo de uso. Arrancou fora isso daqui. O que que aconteceu? Eu tive que comprar uma maquininha de solda. 50 reais custou. Só que tá ali a maquininha, ó. Quando eu precisar, eu tenho ela. Peguei, passei a soldinha de volta aqui de novo. Colei de novo lá, ó. Firmão. Já era, ó. Tô trabalhando de novo. Entendeu? Aí, o que que aconteceu esses dias? Quebrou aqui também. Que é soldado também, lá. Tá vendo? Aí, com essa mesma maquininha. Fui lá e soldei. Então, a gente mesmo vai fazendo. Aqui. Quebrou também. Eu acho que tava velho a solda. Fui lá e soldei também. Tá vendo? Então, a gente vamos aprendendo. A gente mesmo vamos fazendo. Como é que é esse guia aqui, ó. Calcador. Eu acho que deram uma lixada aqui pro viés entrar lá de baixo. Tá vendo? Ó. Vou tirar aqui pra vocês verem melhor. Olha lá, ó. Que legal, ó. Tá vendo? Parece que deram uma lixada, ó. Vou pegar o calcador que a gente usa pra fazer lingerie, né? Porque, às vezes, a lingerie não vai esse... Depende do modelo. Não vai esse viés por cima, ó. O viés vem assim, ó. Olha lá, ó. Tá vendo? Olha como é que eles fizeram, ó. Tá? É o jeito que eles faziam na época. Hoje eu nem sei se vocês estão fazendo assim, tá bom? Só que é o jeito melhor que a gente usa, que a gente faz, é desse jeito, tá? Não conheço outro método ainda, tá bom? Se tiver algum, vocês falam pra gente aí, beleza? É isso aí, ó. Compra o guia aqui. Tem um guia também que ele é preso aqui, ó. Você prende ele aqui e ele só encosta aqui no pezinho. Não é soldado, viu, gente? Tá? Pessoal, você que não é inscrito no canal, não... Você se inscreve no canal, deixa o like aí, compartilha, comenta aí. Vamos conversar aqui com a gente, tá? Pra gente aprender cada vez mais um com o outro, tá? Meu canal que é pra ensinar, viu? O que eu sei eu passo pra vocês, tá? Se você souber alguma coisa diferente, pode falar pra gente aí também, tá? Ó, agora a chapinha, essa chapinha aqui, ó. Olha aqui pra você ver a chapinha, ó. Onde que ela é presa? Tem um parafusinho ali dentro. Ele é até ruim de tirar essa chapinha. Deixa eu pegar uma chavinha menor pra me tirar. Olha lá, pessoal, ó. Vou tirar a... Tá vendo? Tirando a chapinha da máquina, ó. Abre aqui do lado, deixa eu ver se soltou. Soltou ainda não. É dois parafusos, ó. Esse daqui. Tá vendo? Pessoal, eu quero que vocês aprendam aí comigo pra você não precisar... Pra você facilitar a sua vida aí, né? Não só eu mostrar o que eu faço, que eu sei fazer isso e fazer aquilo. Não, eu quero que você aprenda pra você fazer, né? Porque às vezes a gente precisa de um mecânico rápido aí. Pá, mecânico tá de férias. Aí você se lascou, né? Então eu tento... Então eu tento... Graças a Deus é muito tempo aqui eu trabalho com isso. Eu não... Eu não chamo mecânico não. É raro. Tá? Então a gente tem que aprender a se desenvolver pra não parar o serviço, né? Que a gente tá sempre com o serviço pauleiro. Sempre precisando, né? Ó. Olha aqui pra vocês aí como é que é o serviço aqui, ó. Como é que é o feito, a chapinha. Tá vendo? Ó. E esse parafuso aqui não interfere em nada. É aqui onde passa o viés, ó. Onde passa o viés da aquária. Aqui nesse meio aqui, tá vendo? O viés de baixo ali, ó. Olha a sujeira. Vamos dar uma limpadinha, viu gente? Senão estraga a máquina. Tá? É isso aí, galera. Pediram pra mim mostrar o... O... Como é que é feito o trabalho aqui da... Da duas agulhas, né? Se você quiser ter... Você não precisa... Você não precisa ter duas chapinhas. Porque com essa aqui você faz o outro serviço também. Você só vai trocar esse calcador aqui, ó. Tá? Se você for fazer lingerie, for fazer o que não precisa de viés em cima, você vai pôr esse outro calcador. Tá certo? É isso aí, ó. A máquina de duas agulhas. Depois eu vou ensinar vocês a regular. Pra lá e pra cá na agulha aqui, ó. No... No calcador ali. Que é uma técnica muito boa. Depois eu vou ensinar pra vocês. Como que faz. Que é... Sabe aquela quando fica de um lado mais fino e mais grosso? Vou ensinar pra vocês também. Tá? Mas vai ser num outro vídeo. Fica a dica aí. Já que tirou aí, ó. Dá uma limpada aí na máquina, tá? Aí a duas agulhas como é que é, ó. Fácil de pôr, tá? E se vocês quiserem saber aí, pode perguntar aqui. Onde que compram? Quem que faz esses aparelhinhos? Eu passo a dica aí pra vocês. Valeu? Obrigado. É mais um vídeo aí. Deus abençoe. Compartilha o vídeo aí. Deixa seu like. Comenta aqui pra nós. Valeu. Um abraço. Deus abençoe a todos vocês aí. E aí